E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo do canal mano, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano, e hoje galera eu estou aqui mano, porque eu vou trazer algumas dicas pra vocês de como tirar o lag do seu Roblox mano, pelo celular, tranquilo? Eu já fiz bastantes vídeos aqui de como tirar o lag pelo PC, e eu vou trazer pelo celular também galera, só na que antes desse vídeo começar, já peço pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito mano, Faz isso pra gente chegar a 30 mil inscritos, e velho, ativa o sininho de notificações e compartilha pra um amigo, porque mano, a gente tem vídeos todos os dias, meio-dias, e mano, eu vou soltar mais dicas assim mano, mais dicas de como tirar o lag pelo celular e pelo PC mano, Só na que eu preciso do apoio de vocês galera, se a gente tiver bastante apoio nesse vídeo, e bastante, e bastante gênero querendo a parte 2 mano, faz o seguinte mano, só fazer isso daí, que eu trago a parte 2, tranquilo? Então, bora que bora pro vídeo, partiu! Vamos lá galera, vamos começar aí pelo básico, tranquilo? Eu vou estar ilustrando com algumas imagens, que vai ser muito mais fácil, beleza? E eu vou fazer isso com calma mano, pra ser melhor pra vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer galera, é fazer o seguinte galera, ó, vocês vão fazer assim ó, vocês vão abrir o seu celular, vocês vão desbloquear ele, E vocês vão procurar por aplicativos, que vocês não usam mais galera, aplicativos que vocês não estão utilizando mais, por que mano? Porque esses aplicativos consomem armazenamento, e muitos desses aplicativos, acabam também trabalhando em segundo plano, E com esses aplicativos trabalhando em segundo plano, eles acabam consumindo bastante processamento, e também RAM mano, principalmente aqueles aplicativos de Gamer Booster, Bateria Booster, Celular Booster, mano, esquece esses aplicativos, por que esses aplicativos que prometem dar um boost no seu computador mano, É, no seu computador não, no seu celular mano, basicamente eles usam memória RAM mano, então eles acabam deixando o seu telefone mais lento, Por que ele tira os outros aplicativos da memória RAM, e colocam ele mano, ele se auto coloca na memória RAM, ou seja galera, esses aplicativos não funcionam. Se instalou esses aplicativos aí, que você não usa, ou que não tem necessidade alguma, vocês vão fazer o seguinte galera, Vocês vão entrar nas configurações do seu telefone, e vocês vão ativar o modo desenvolvedor galera, Eu vou estar mostrando aí, imagens de como ativar o modo desenvolvedor, tranquilo? Por que galera, esse modo desenvolvedor, ele vai ser importante daqui pra frente, vocês vão ver o que a gente vai fazer galera, O que eu dou pra vocês galera, é limpar o cache do seu Roblox, por que mano, o cache fica muito acumulado, E eu também recomendo você fazer uma limpeza na sua galeria mano, ó, você vai abrir seu telefone, vai abrir sua galeria, Faz uma limpeza aí galera, você também pode também apagar algumas conversas do WhatsApp, que também acumulam bastante do seu armazenamento galera, E isso daí acaba atrapalhando bastante na hora de você jogar mano, Você já percebeu que quando você compra um celular novinho mano, sem nada instalado, Baixa o Roblox pela primeira vez, ele tá rodando de boa, e depois quando você vai rodar, você não consegue mano, Porque é um acumulo excessivo de armazenamento, e também muitos aplicativos rodando em segundo plano, Muitas coisas rodando em segundo plano mano, então faz o seguinte galera, É, você desinstala as coisas que você não, que não pode deixar em segundo plano, Faz a limpeza na sua galeria, e ativa o modo desenvolvedor, por enquanto tá tudo tranquilo aí né mano, Você tá, você tá seguindo os passos. Quando você for jogar galera, vocês vão apertar aquele quadradinho do telefone, ou o que seja, E vocês vão fechar todas as coisas que vocês não estão usando mano, Provavelmente vai ter uma guia aparecendo limpar tudo, ou vai aparecer outra coisa mano, Mas é o seguinte galera, é muito importante vocês fazerem isso, Por que galera? Porque esse daí vai acabar tirando boa parte dos processos de segundo plano, Por exemplo, você deixou o YouTube aberto, mas você só apertou na bolinha mano, Você não tirou ele do processo, você não tirou ele como segundo plano galera, Ele vai ficar indo em modo janela, e ele ainda vai estar consumindo o aplicativo em segundo plano, Porque ele não está fechado completamente galera, Então faz isso, porque se o telefone seu travar mano, pode acabar sendo isso mano, Tinha um celular antigo meu galera, que ele tinha exatas 20 abas abertas mano, Mano, é sério, acaba atrapalhando mano, atrapalha muito o desempenho do seu celular, 20 guias que estão abertas do Google Chrome galera, Velho, você não precisa ter 25 mil guias abertas do seu Google Chrome no seu telefone, Ou seu navegador de internet, que seja a marca do seu telefone, E o navegador que tu use, Bom, fecha os guias de navegação mano, por exemplo, Você vai ali naquele quadradinho lá, por exemplo do Google, Tem 25 abas abertas mano, fecha sei lá mano, As que você não está mais usando, que você, sei lá, a receita de bolo mano, Se você já fez o bolo mano, você pode já fechar aquela aba, tranquilo? Depois você consegue achar no histórico, Mas mano, não tem necessidade de tu vir e deixar a aba aberta, velho, Pode fechar, porque você também vai consumir processamento, Falei do modo desenvolvedor mano, Espero que você tenha ativado galera, Que senão você vai ter que voltar o vídeo e ver tudo de novo mano, Porque basicamente é o seguinte galera, Vocês vão abrir o modo desenvolvedor, E vocês vão diminuir, na parte de animações arrastando para baixo, Vocês vão diminuir e vão colocar 0,5, Galera, não deixem desativado, Porque senão o jogo pode carregar muito rápido e crashar mano, Deixem 0,5, que já vai estar ajudando, tranquilo? Vocês também vão vir mano, Galera, vocês também vão vir mano, Na opção velho, vocês vão ir na opção mano, De processos de segundo plano galera, Vocês deixam ali ó, em 2 mano, Não deixa padrão, porque padrão se eu não me engano é 3, Deixa em 2, deixa em 1 se possível, Ou se você, mano, se você estiver desesperado mano, Deixa em encerrar a atividade, Porque toda vez que você sair de um aplicativo, Ele vai estar encerrando, beleza? Se for, se eu se deixar em 2, como é que vai ser mano? Quando você sair do terceiro aplicativo, 1 vai ser encerrado, Se eu se deixar em 3, Quando você abrir um quarto aplicativo, O último que foi aberto, Vai ser encerrado, e por assim em diante galera, Eu tô ligado que o padrão, Às vezes é 3, Então deixa em 2 aí, Tente em 1 aplicativo, Que seria o WhatsApp, etc, Porque esse aí também vai estar te ajudando bastante galera, E também tem como você poder jogar no modo avião galera, Você consegue ativar o Wi-Fi usando o modo avião mano, Então é importante isso, Por que mano? O modo avião ele acaba desativando algumas funções aí, Que ficam em segundo plano, Tá ligado? Mas, é, Pode até te ajudar um pouco, Porque ele também faz carregar a bateria mais rápido, Ele também evita alguns travamentos no telefone, O modo avião mano, Tecnicamente ele te ajuda bastante, beleza? Porque ele acaba interrompendo alguns processos de segundo plano, E ele vai te ajudar muito mano, Se alguns aplicativos pararem de funcionar, Provavelmente é porque o modo avião tá ativado, Ou seja, Ativar pra jogar mano, E ver aí como é que vai ser, Então galera, O vídeo de dicas foi esse mano, Espero que eu tenha ajudado vocês mano, Se vocês querem a parte 2 desse vídeo mano, Comenta aqui embaixo, Que eu vou estar podendo ajudar vocês, Beleza velho? Então é isso, Se você tiver interesse em trocar o celular de vocês mano, Eu fiz um vídeo galera, Ensinando, Ensinando não né, Mostrando listas de celulares, Que rodam Roblox, Galera, Rodam Roblox, E bem mano, Mostrei ali, Lista, Fiz acho que 4 vídeos sobre esse tema, Confere aqui no canal, E lembrando mano, Se você chegou até aqui, Eu te ajudei, Mano, Me ajuda aí, Se inscreve, Deixa o like, Compartilha, E valeu, Falou, E fui, Então, É nóis, Falou, E tchau,